Bom, estamos aqui de volta para encerrar essa terceira aula, que é exatamente a aula que nós tratamos, eu tentamos dar algum tipo de contribuição em relação ao título da monografia, a construção de um sumário prévio, para tentar exatamente ajudar no momento de construção da monografia. Vocês devem saber que vocês têm pouquíssimo tempo para poder escrever um texto, e quanto mais objetivo esse texto for estabelecido, ele vai com certeza render muito mais fácil. Em relação a esses títulos e sumários, todos que eu passei até aqui são apenas sugestões, vocês podem melhorar isso. Por favor, também não reparem, às vezes, no erro de digitação, o que eu estou tentando digitar, coisa meio rápida aqui, então, às vezes, aparece alguma digitação meio confusa, mas eu acho que dá para poder entender o que está acontecendo. Bom, então, é interessante fazer esse mapeamento antes da monografia, porque vai facilitar bastante a vida de vocês. Depois que esse mapeamento está pronto, a monografia vai andar perfeitamente, sem nenhum problema. E depois, se houver algum tipo de acerto, ou cortar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, também fica muito tranquilo de fazer. Uma coisa que eu já recomendo para vocês é procurar saber se há a possibilidade de algum professor da instituição orientar vocês. Se não há, aí vocês vão ter que recorrer a outro tipo de ajuda para poder finalizar essa monografia. Bom, nesse bloco, como eu já falei bastante sobre título, subtítulo, sobre a construção de um sumário prévio, sobre a referência biográfica e tal, vamos falar um pouco agora, já vamos entrar em como que se faz uma introdução e uma conclusão. É claro que vale a pena lembrar que introdução e conclusão, normalmente, são as últimas coisas que vocês escrevem em uma monografia. Mas hoje eu já vou falar disso aqui para já entrar um pouco no texto da monografia e eu acho que vai também facilitar um pouco para vocês. Bom, o que seria, na realidade, uma introdução de uma monografia? Eu não sei se vocês se lembram, mas em uma das nossas primeiras aulas, eu falei que vocês deveriam pensar em um plano de pesquisa. É claro que aqui não é exigido um projeto de pesquisa, mas é interessante que vocês façam um plano, que esse plano esteja em algum lugar. Pode estar escrito à mão, pode estar digitado, pode estar na cabeça, não sei, mas o plano tem que estar em algum lugar, pode estar gravado. Ou seja, esse plano quer dizer o quê? Vocês vão colocar nesse plano o tema que vocês pretendem trabalhar, de que modo que vocês delimitaram o tema, qual é o objetivo que vocês pretendem com a pesquisa, o que justificou a escolha daquele tema, qual que é o marco teórico. Ou seja, basicamente, essas cinco coisinhas têm que ter nesse plano de vocês. É claro que deveria ter mais coisas, mas isso aí é o básico. E o que isso tem a ver com a introdução da monografia? Pois é, a introdução é exatamente isso. A introdução seria você descrever para o leitor qual é o planejamento da monografia que eles vão ler. Então a introdução é um relato desse plano. Então na introdução vocês vão colocar, por exemplo, a indicação do tema de vocês. Então a monografia, ela já começa indicando qual que seria o tema de pesquisa. Então aqui, só para vocês terem uma ideia de introdução, eu vou só ler um pedaço aqui, nem preciso de colocar isso para aparecer para vocês, mas só para ter uma ideia de como que o autor faz isso em um texto de uma monografia. Então ele já começa, normalmente começa com... A frase é quase sempre a mesma. O presente trabalho se propõe a investigar, aqui no caso da monografia desse autor, isso aqui é uma tese de doutorado da PUC Minas, então o presente trabalho se propõe a identificar a relação existente entre a experiência social do direito e a vivência do fenômeno da temporalidade dentro dos grupos sociais em que o homem se insere. Então aqui ele já está apresentando qual que é o tema dele. Aqui, essa tese de doutorado é do aluno chamado Daniel, se não me engano, deixa eu só conferir para, é importante citar o nome do aluno, Daniel Vieira Sarapo. Ele é aluno, agora doutor, pela PUC Minas. Então essa seria uma ideia de como começar uma introdução. Falar, apresente monografia, pretende fazer um estudo acerca disso, daquilo e tal. Então é sempre importante já começar no primeiro parágrafo da introdução, dizendo qual é o tema de pesquisa de vocês e a problematização que está envolvida em relação àquele tema. Então isso seria o seu primeiro parágrafo dentro dessa introdução. Em um outro momento, vocês poderiam falar, por exemplo, do objetivo da pesquisa. Qual que é o objetivo geral da pesquisa? Todo objetivo, ele sempre começa com um verbo no infinitivo. Então qual é o objetivo que você tem em relação à pesquisa? Compreender. O objetivo geral da pesquisa é compreender determinado instituto jurídico à luz da teoria neoinstitucionalista do processo, por exemplo. Então o objetivo geral da pesquisa é aprofundar o conceito de algum instituto e assim por diante. Então no segundo parágrafo é importante deixar claro qual que seria o objetivo geral da pesquisa. Isso tudo na introdução. Em outro momento, que pode ser no terceiro parágrafo, é claro que isso não precisa de ser nessa ordem, mas eu estou só dando uma sugestão de ordem. Vocês podem colocar qual é o problema de vocês e qual é a hipótese que vocês apresentaram para a monografia de vocês. Eu não sei se vocês se lembram, mas há algumas aulas atrás eu falei sobre o que é o problema e o que é a hipótese. O problema é exatamente a pergunta que vocês estão fazendo. O que vocês pretendem responder. Então vocês vão apresentar esse problema, ou seja, a presente monografia tem como problema isso, aquilo e aquilo e apresenta como hipótese a resposta que vocês vão dar ao problema e ponto final. Aqui existe uma sugestão de colocar a metodologia que vocês vão utilizar. Eu não acho tão importante colocar a metodologia em uma monografia de especialização, mas se vocês quiserem falar sobre metodologia, depois nós podemos aprofundar um pouco melhor essa discussão da metodologia. E uma questão que é extremamente importante na monografia, desculpa, na introdução da monografia, é falar sobre de que modo que vocês dividiram a monografia. Ou seja, por que vocês optaram por aquela estrutura de sumário? Então, o que seria ali no quarto ou quinto parágrafo, vocês poderiam colocar assim, diante disso, optamos por dividir a monografia em X capítulos, em sei lá, seis capítulos, sendo que no segundo capítulo trabalhamos o conceito disso, daquilo, 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 de acordo com a doutrina tal. Ou seja, então vocês vão meio que comentar cada um dos capítulos, de que forma vocês dividiram a monografia. Isso é extremamente importante estar na introdução. Então a introdução, ela é uma radiografia do texto que será lido em seguida. Inclusive a introdução tem que ser uma radiografia precisa do texto que vai ser lida em seguida, porque às vezes a pessoa vai ler a monografia, melhor, não tem tempo de ler a monografia, mas lendo a introdução ela já sabe se interessa ou não a ela a leitura daquele trabalho. O que vocês inclusive vão ter que fazer para saber quando estiver lendo outras monografias de consulta, por exemplo. Então a introdução seria mais ou menos isso aqui. Vocês também podem acrescentar na introdução ideias e argumentos principais que são discutidas em cada parte ou capítulo do trabalho. Então além dos comentários, vocês podem acrescentar o que vocês de principal e quais foram as ideias principais vocês trabalharam em cada um dos capítulos. Isso de uma forma bem sucinta. E ainda, se vocês quiserem, fazer algum tipo de consideração preliminar. Na introdução também pode ser feito. Que tipo de consideração preliminar? Por exemplo, se você acha que o seu trabalho realmente supriu algum tipo de lacuna ou não, se mesmo você tendo feito o trabalho ainda tem algum tipo de lacuna que merece ser trabalhado, alguma coisa que pode ainda ser melhor trabalhada, se você teve algum tipo de dificuldade de encontrar alguma coisa, sei lá, dificuldade de desenvolver algum tipo de investigação, de encontrar algum tipo de livro, bom, isso tudo você pode colocar na sua introdução esse relato, mais ou menos assim, dos pontos mais complicados da monografia de vocês. Então isso seria uma introdução que tem aí em torno de duas a quatro laudas, eu acho que não precisa ter mais do que quatro laudas de introdução, e aí ficaria então a sua introdução da monografia. O que é a conclusão de uma monografia? Bom, atrás, bem lá, atrás eu falei um pouco, bem sucinto, a diferença entre conclusão e considerações finais. eu não sei se basta olhar nas aulas para trás, mas de qualquer modo é importante fixar isso. Conclusão, por que que é essa distinção primeiro, por que que é essa distinção entre conclusão e considerações finais? Isso existe em razão da forma que você optou por construir o seu texto. Normalmente as pessoas gostam de escrever o texto da monografia e a cada final de cada capítulo, essas pessoas gostam de colocar pequenas conclusões. Então, eu escrevi, por exemplo, aquele capítulo sobre o sumo vinculante e no final do capítulo eu escrevo conclusão do capítulo. Eu pego essa conclusão de cada capítulo e vou falar assim, o que que eu concluí em relação àquele capítulo? Eu concluí em relação a quê? Que a história da suma vinculante é aquilo, 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 que na Inglaterra é assim e assim, que nos Estados Unidos é assim e assado, que a doutrina brasileira entende assim, entende assim, que as críticas que são feitas são essas, então eu faço um resumo daquele capítulo e chamo aquilo de conclusão. E faço isso em todos os capítulos. Então eu vou ter uma conclusão do capítulo 2, uma conclusão do capítulo 3, do capítulo 4 e assim por diante. Quando eu optei por esse tipo de formato, que não é errado, mas também não é aconselhado, eu vou utilizar lá na frente considerações finais. Então eu não vou fazer mais conclusão, eu vou fazer considerações finais. O correto seria não fazer essas conclusões desses capítulos. O correto seria você fazer uma conclusão no final da monografia, exatamente voltando. Então a conclusão seria o quê? Seria você retornar ao texto da monografia e fechar ponto por ponto da monografia. Então a conclusão inclusive pode ser escrita em tópicos, não precisa ser escrita no texto corrente ou no texto corrido. então você pega lá conclusão, pode colocar, um, deixamos claro no capítulo dois da presente monografia que a doutrina ainda compreende assim, assim, assado, algo nesse sentido. Dois, a jurisprudência também assim compreende nesse sentido o instituto da sombra vinculante. E eu vou pontuando conclusões que eu faço de cada um dos pontos da monografia. E essa seria a conclusão correta. Claro que a conclusão que se faz de capítulo por capítulo não é errada, mas também não é aconselhável. O interessante seria mesmo fazer uma conclusão só. Então a conclusão nada mais é do que o fechamento do seu raciocínio. Então você volta no texto e vem fechando capítulo por capítulo. O que é interessante disso? Quando a introdução e a conclusão é muito bem feita, se vocês lerem a introdução e a conclusão vocês vão compreender toda a monografia da pessoa. Aí basta, se você quiser ter um aprofundamento melhor, basta ler os capítulos da monografia. Então em relação à introdução e conclusão seria mais ou menos isso que a gente poderia trabalhar. Outra coisa que é importante deixar claro é que na introdução pode sim ter citações diretas, indiretas, longas, curtas, não tem problema. Na conclusão não pode ter nenhum tipo de citação. A conclusão deve ser necessariamente feita com as palavras do autor da monografia. Então na conclusão não é permitido nenhum tipo de citação. Lembre-se disso para não cometer esse tipo de erro. Então na conclusão você vai escrever com as suas palavras o que você entendeu do texto que você acabou descrever. A conclusão normalmente ela tem aí entre uma lauda e três laudas. Eu acho que mais do que três laudas na conclusão de uma monografia de especialização eu acho que até muito. Mas quem quiser fazer também não há nenhuma vedação por fazer uma conclusão maior. Bom, em relação à introdução e à conclusão eu acho que não tem muito o que se falar. Só para ter uma noção daquilo que eu falei em relação à introdução da questão dos capítulos de que modo que por exemplo aqui o autor Daniel Sarapo ele comentou os artigos os capítulos ele já começa a falar aqui por exemplo numa parte da introdução ele fala assim já no segundo capítulo tratarei especialmente da relação entre a identidade constitucional e o imaginário político-jurídico que a sustenta para compreender como a narrativa constitucional articula no tempo tradição e inovação para isto a proposta é de analisar o tempo da constituição a partir das duas orientações do imaginário social tais como concebidas por Riquet a saber a ideologia e a utopia então ele vai comentando o que ele fez no capítulo segundo aí depois ele vem no terceiro e último capítulo buscarei desenvolver os argumentos necessários para apresentar de que modo essa teoria narrativa desenvolvida ao longo dos dois capítulos anteriores pode empregar um padrão consistente para manter as mudanças constitucionais no interior de limites aceitáveis então ele vai comentando realmente o que ele fez capítulo capítulo por capítulo e aí já entra na monografia e começa a escrever a monografia bom em relação a introdução e conclusão o que eu queria trabalhar é isso agora outras questões que nós vamos trabalhar é em relação ao próprio texto da monografia e aqui nós vamos agora utilizar novamente o computador só para que vocês possam acompanhar o que eu estou discutindo então aqui eu vou falar tal como aparece para vocês aí no powerpoint a redação da monografia e quais são os pontos que eu vou abordar aqui introdução relevância da comunicação científica linguagem da monografia jurídica esclarecimento de termos aqui tem um erro aqui esclarecimento de termos estilo e impessoalização verbal e intertexto bom isso tudo nós vamos tratar nesse finalzinho aqui desse bloco bom uma introdução em relação a redação da monografia bom gente para a gente poder escrever nós temos que saber pensar eu costumo falar com os meus alunos o seguinte é impossível escrever sem ler não há como você criar um texto sem ter lido nada ninguém consegue criar um texto do nada não ser uma pessoa genial e no nosso caso aqui infelizmente nós não estamos querendo a gente não quer pessoas geniais pelo contrário nós queremos aqui o básico uma pessoa que saiba escrever um texto científico acadêmico de uma forma bem construída e ponto final mas só que vocês tem que saber pensar para saber pensar na realidade vocês tem que ter uma boa carga de leitura ou seja vocês tem que criar condições para começar a escrever um texto e essas condições eu já falei um pouco dessas condições para vocês que são aqueles fichamentos os resumos as resenhas que vocês já devem ter elaborado antes de escrever o texto não sei se vocês vão se lembrar da aula sobre fichamento da importância do fichamento por exemplo antes de criar um texto então lembre-se daquela sugestão de toda vez que estar lendo um livro e se esse livro é extremamente importante para a escrita da monografia é muito interessante que você faça já o fichamento desse livro para depois a escrita da monografia juntamente com o fichamento se vocês já puderem desenvolver resumos resenhas também são extremamente bem-vindos e dão um reforço muito importante também para o texto da monografia então isso tudo serve ali para a redação da monografia essa prévia que vocês fazem de fichar as coisas de resumir isso é muito importante no momento da escrita da monografia e serve também como obviamente como conteúdo qual é a relevância da comunicação científica de que modo que a comunicação científica adquire uma determinada relevância a linguagem jurídica a linguagem de um texto acadêmico principalmente um texto acadêmico jurídico não deve ter muito adorno para que o texto tenha uma certa relevância e consiga atingir uma determinada comunicação você deve evitar determinados adornos por exemplo evitar os chamados excessos de adjetivação alunos gostam muito de ficar o tempo inteiro falando assim quando vão citar um determinado autor em vez de falar assim segundo Celso Antônio Bandeira de Mello os autores colocam assim segundo professor emérito da universidade de São Paulo ou seja não precisa disso eu não preciso de colocar esse tanto de adjetivação segundo excelentíssimo segundo um dos maiores constitucionalistas isso também não precisa de colocar basta citar diretamente o autor segundo José Afonso da Silva ponto final então não há nenhuma necessidade isso aqui vocês não estão escrevendo uma petição inicial vocês estão escrevendo um trabalho acadêmico então evitem esse excesso de adjetivos outra coisa que vocês devem também evitar para que a comunicação científica ela tenha uma relevância que ela alcance o ouvinte de vocês ou o leitor evitar tipos de linguagem que são extremamente vagas por exemplo é absurdo uma pessoa fala assim sei lá a internação compulsória é um absurdo quer dizer esse tipo de linguagem não se utiliza uma monografia até porque eu não consigo traduzir o que eu entendo por absurdo então eu tenho que sempre tentar utilizar uma linguagem bastante objetiva uma linguagem que já foi traduzida em algum momento que é possível inclusive qualificar essa palavra isso é muito importante então evitar esse tanto de adorno excelentíssimo sei lá o maior o melhor esse tipo de coisa evitar esse excesso de identicação excesso também de academismo ou academicismo sei lá como vocês queiram chamar com citações a todo momento isso aqui é até um negócio interessante porque eu particularmente acho melhor uma monografia com muita citação do que com nenhuma a monografia com nenhuma citação eu já desconfio dela provavelmente tem um plágio ali mas também com muita citação é um problema porque aí onde é que está o texto do aluno onde é que está realmente a contribuição do aluno então há aí um problema de um equilíbrio entre o que é muita citação e o que não é nenhuma citação eu lembro de um professor meu que falava que toda monografia tem que ter pelo menos uma citação por página mas quando tem três por página quatro por página aí já é preocupante então o texto do aluno ele também tem que ser de certo modo privilegiado na monografia então esse acesso de citação ele também pode ser um pouco prejudicial excesso de nota de pé de página isso nós já falamos um pouco na questão da nota de pé de página a nota de pé de página no dia ela está sendo abolida aos poucos ela é utilizada para muito pouca coisa não sei se vocês lembram do que eu falei é utilizada muito para citação de citação para traduções para complementar alguma coisa mas não para poder realmente citar evitem citações em nota de pé de página em relação a comunicação também recomenda-se que a escrita seja sempre na terceira pessoa embora seja aceita a primeira pessoa do plural então sempre digam escreva a monografia tenha esse cuidado de escrever a monografia ou na terceira pessoa ou na primeira pessoa do plural então é sempre entende-se conclui-se ou então concluímos entendemos isso também é muito utilizado embora hoje em dia exista aí uma ala que ache que o fato de você escrever na terceira pessoa ou então na primeira pessoa do plural a monografia fica muito vamos dizer há uma preocupação muito grande com a neutralidade científica e o que seria importante realmente seria você assumir o que você está falando e aí algumas pessoas aceitam você escrever na primeira pessoa então eu concluí eu estou fazendo aquilo e tal eu não acho interessante eu acho ainda que a melhor forma é a terceira pessoa há um problema nisso que é você controlar isso lembrar que você está escrevendo sempre na terceira pessoa ou então lembrar que você está escrevendo sempre na primeira pessoa do plural tomem cuidado com isso para evitar problemas aí de falha no momento de entregar a monografia final bom a linguagem da comunicação científica ela tem que ter pelo menos três aspectos que devem ser levados em consideração o primeiro aspecto seria adequação ao assunto o segundo seria a correção gramatical e o terceiro seria o estabelecimento de uma comunicação bom o primeiro aspecto adequação ao assunto a sua linguagem ela deve ser adequada ao assunto que você está obviamente tratando então se obviamente vocês estão fazendo uma dissertação ou uma monografia de conclusão de especialização que tem como vamos dizer assim como linha o direito como área o direito eu acho que a linguagem tem que estar adequada para o direito existem algumas coisas no direito que infelizmente ou não não tem como mudar infelizmente a questão do uso do latim é claro que aos poucos isso vai mudando mas tem algumas coisas que não tem jeito aqueles conceitos jurídicos que infelizmente não dá também para alterar nós vamos ter que saber utilizar o conceito esse zelo pelo uso do conceito para não trocar determinados conceitos para que fique corretamente utilizado então isso é muito importante essa adequação dessa linguagem a correção gramatical ela é extremamente importante não tem como saber usar uma vírgula um ponto o que significa ponto e vírgula dois pontos e assim por diante então é extremamente interessante inclusive para o aluno que não tem o domínio da gramática por assim dizer é importante que ele recorra a uma pessoa para poder fazer essa revisão gramatical para que coloque a monografia muito bem escrita cuidado com a concordância cuidado com as com os plurais e coisa nesse sentido então isso é muito importante na monografia porque senão você não vai conseguir realmente se comunicar e obviamente estabelecer uma comunicação o texto monográfico ele é escrito para se comunicar ele vai se comunicar com no mínimo três ou dois avaliadores e com o seu orientador se você não consegue emitir uma comunicação algo fica bastante complicado então é muito importante no momento que está escrevendo a monografia você ler a monografia para você mesmo ou então pedir que alguém leia a monografia até para você saber se ela está bem escrita se a pessoa está compreendendo o que está escrito ali dentro isso é muito importante porque senão você escreve um texto e o texto não está dizendo quase nada em relação à linguagem da monografia só para a gente encerrar esse bloco existem quatro características da linguagem jurídica que infelizmente ou não de novo eu acho que não tem como mudar a primeira característica seria o conservadorismo aquilo que eu acabei de dizer existem alguns termos jurídicos que são insubstituíveis ou seja é muito importante o cuidado com essa terminologia é claro que às vezes vocês querem fazer uma coisa um pouco mais inovadora não tem nenhum problema mas tome muito cuidado com essa inovação assim demais da conta porque senão o receptor dessa mensagem não vai conseguir entender o que você está querendo escrever então infelizmente a linguagem jurídica ainda é um pouco conservadora e parece que vai se manter por algum tempo outra característica da linguagem jurídica é a correção que eu também acabei de falar que é a questão da gramática correta o uso correto da pontuação o uso correto dos verbos do plural dos tempos verbais isso é extremamente importante outra característica da linguagem jurídica é o ritualismo que seria exatamente a repetição de termos expressões o apelo a determinado tipo de argumentação como muitas pessoas utilizam data vênia ou coisa nesse sentido é claro que data vênia em uma monografia não existe data vênia existe até numa petição inicial mas data vênia em monografia eu acho que é bom evitar mas existe existe um rito na monografia que ele é ele é bastante deve ser observado e não é bom que ele seja quebrado e outra característica da linguagem jurídica é a denotação que é o cuidado com o uso do vocabulário ou o zelo pelos conceitos né gente vamos evitar um vocabulário muito coloquial né vocês estão fazendo uma monografia jurídica uma monografia de um curso de especialização evitem o uso coloquial palavras como absurdo sei lá outro tipo de linguagem né isso não serve para a monografia vocês podem ao invés de absurdo vocês podem falar inconstitucional vocês podem falar ilegal injusto desde que vocês traduzam o que é injustiça o que é inconstitucionalidade ou algo nesse sentido bom então aqui vamos encerrando aqui a nossa terceira aula e voltamos em breve e-mail a e-mail a e e e e Legenda Adriana Zanotto